E aí pessoal, nesse vídeo trazendo 3 joguinhos, 3 hard drops de joguinhos do Telegram, inclusive um está bem hypado aí pessoal, com possibilidade de bons ganhos aí, fica até o final do vídeo para você saber qual é, mas antes de mais nada não esqueça aí de deixar o seu like se você curtir esse vídeo e se ainda não for inscrito no canal, se inscreva para dar aquela força né galera, que estamos voltando depois de um tempo aí parado né, então vamos lá para esses 3 hard drops aí de joguinhos do Telegram, então vamos lá galera, o primeiro da lista é o Dogs né, esse aqui está bem hypado esse projeto e é bem simples de você conseguir ganhar as moedas né, eu vou deixar o link aí na descrição, todos os links, você vai entrar no link, pelo link né, vai ser acessado o Telegram e de acordo com o seu tempo de conta aqui no Telegram, por exemplo a minha conta é de 5 anos, você vai ganhar uma certa quantidade de moedas aí né, eu ganhei 3.573, é só isso galera, e divulgar o seu link de referência para você ganhar mais né, aqui você pega o Friends né, você pega o seu link aqui e divulga para seus amigos aí, para você conseguir mais moedas ainda, enviem para amigos e ganhem mais moedas né, o próximo pessoal, o próximo bot é o do Treazuri Taper né, que é da Gala Games né, vai clicar, vai entrar bem, ele vai fazer o, vai carregar, aí vai inclusive aparecer o logotipo da Gala Games e é bem simples né, o famoso joguinho de ficar tocando aqui né, fica dando os taps aqui, ele fica dando um aviso chato aqui de, de referido né, aí pela hora fica dando esse aviso, tem as quests né, para você fazer aqui, é o mesmo sisteminha lá do hamster né, você vai upando aqui com as moedas, você vai upando seus, suas, as quests aqui né, cartinhas, sei lá né, você vai dando upgrade, tem um bug aqui galera, quando acabar o seu, você vai clicando aqui né, quando acabar as 2.500 moedas, você pode vir aqui em cima dos 3 pontinhos, dá recarregar, que recarrega de novo, entendeu, quando acabar as 3.000 moedas aqui do Tep né, indicar amigos também né, você também ganha 100.000 moedas por amigos aí, e aqui em Earn, você faz umas tarefinhas sociais, conecta aí, é seguir, é perfil de Twitter né, se inscrever em canais de YouTube, faz as tarefas sociais aqui, que você vai ganhando 100.000 moedas por cada tarefa aí, também tem 10.000 moedas, que você pode pegar por dia aqui né, 10.000 moedas, que você pode pegar na recompensa diária aqui né, bem simples aí, esse, o Trezor Tep né, que é da Gala Games né galera, isso aqui vai dar muito bom também né, todo mundo conhece a Gala Games aí, bem famosa aí nos jogos NFT, e o último né galera, o próximo aqui, seria o da Rollercoin galera, saiu fresquinho aí né, o Roller Tep da Rollercoin, você vai, primeiramente você vai se cadastrar com o mesmo e-mail, que você tem que ter uma conta lá no Rollercoin né, o mesmo e-mail que você usou para fazer a conta lá no Rollercoin, também eu vou deixar o link aí na descrição do Rollercoin, caso ninguém conheça né, você vai fazer aqui o cadastro aqui no RollerTep, é, mesmo sistema de jogo né, vamos lá, Play Game, Play Game, vamos lá, Play Now né, Ah, ele vai pedir o mesmo e-mail que você usa lá no Rollercoin né galera, Ponto, digitei aqui, agora vamos lá, continuar, Pronto, é a mesma coisa, você vai ficar dando os cliques aqui né galera, ganhando aqui os pontos né, quando acabar você renova de novo, aqui os indicações né, indicar para os seus amigos, é, os bostas aqui né, você vai subindo de nível, né, para aumentar aqui o, a quantidade de moeda que você vai ganhar lá no coisa, é bem fácil, bem intuitivo pessoal, aqui a energia né, caso acabe, e aqui no Shopping também você vai upando as cartinhas ó, o mesmo sistema aí de todos esses joguinhos aí de Telegram né, então é bem simples aqui o RollerTep da Rollercoin né galera, então é isso aí pessoal, nesse vídeo de hoje trazendo os três airdrops de joguinhos do Telegram aqui, que é muito promissores aí os airdrops, então é isso aí, se você gostou do vídeo não esqueça de deixar seu like, se você está inscrito se inscreva no canal e valeu, até o próximo vídeo.